A baleia franca e o filhote foram vistos na praia brava de Itajaí durante a manhã e a tarde de domingo a cerca de 300 metros da areia e atraíram todos os olhares. De acordo com especialistas, este é um período de reprodução do animal, momento em que eles procuram águas mais quentes. Neste ciclo, costumam chegar por aqui primeiro os machos, depois as baleias não grávidas e por último as grávidas. A migração para a Antártida ocorre na mesma sequência. Não existe um tempo determinado para que a mãe e o filhote permaneçam em Itajaí, mas os dois serão monitorados pelo projeto Baleia Franca de Imbituba para catalogação e acompanhamento nesta trajetória. E agora a previsão do tempo. A terça-feira vai ter nevoeiros isolados no amanhecer com chance de chuva fraca entre a Grande Florianópolis e o litoral norte. Nas demais regiões, sol entre nuvens e temperatura em elevação. A mínima deve ficar em 6 graus na serra e a máxima em 23 no oeste e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Na Grande Florianópolis e região norte, máxima de 22. Já no Vale do Itajaí, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Legenda por Sônia Ruberti